Troque o gás acabou pelo gás que traz mais benefícios. Troque a área dos cilindros pela área de lazer. Troque o gasto excessivo pela economia consciente. O gás natural, além de ser uma energia mais limpa, é a opção mais prática e segura para a sua residência, comércio ou veículo. O gás natural já é uma realidade na vida de muitos catarinenses. E agora vai fazer parte da sua. SC Gás. O gás que você precisa é natural. Governo de Santa Catarina. Governo de Santa Catarina.